Pra cima, showman! Quanto tempo, o seu número eu nem sei se ainda tenho, mas lembro Amo em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo, o tempo tá correndo Não sei mais quanto tempo eu vou ficar só lendo Tu vai, bebê! Vou arriscar Bora ver se tu arrisca Pra arriscar o... O Showman Quem é que não tem uma ex Eu Jefferson E aí Jefferson Quem é que não tem uma ex Que quando fala ex Vem ela na cabeça Mesmo tendo outras... Que nunca passa a vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre ser talvez Bora, chão bem pra liberar mais um aí, garoto! Mais aí tem... Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva É! Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando Chega chamando Pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso prazer... Showman logo chegando falando de amor Viu, bebê? Ó! Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que saia na sua vida seja um livramento O showman Apesar de não valer o ar Porque eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se Você segue sempre Aquela saudade! A maior saudade De todos os tempos Aquela saudade, bebê! A maior saudade De todos os tempos Segura já, pessoas! Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando Chega chamando Pelo nome que chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não Fá! Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento E aí? Apesar de não valer o alvo que eu tô bebendo Só não vai chorar, meu irmão! A gente começando essa sequência, esse sétimo maravilhoso Pra você que tá de casa A realização do governo do estado do Pará e a Fundação Cultural Chegando desse dia Todo mundo, todo mundo, todo mundo Só queria que você soubesse Que toda minha mudança é genuína Genuinamente por você E aí? É! É! E aí? Quem aprende assim E aprende Mas cadê o que é pra me amar? Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer! Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você Com trepe agora Ali, Chão, meu irmão! Bote, bebendo em um botequinho de espina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é feio de tarde E bateu uma saudade E bateu uma saudade Eu sei que eu não faço ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu Nunca mais recaí Só que agora bebeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade E a saudade Pelas que o coração arde Ô, seu amigo 99125003 Olha eu! Olha eu recaindo outra vez Tu me lembra, bebê? Lembrei E tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama Ô, seu amigo Ô, seu amigo Ô, seu amigo Fala Pra ser, meu irmão Showman Simples, Richard, as melhores às principais Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recaí Só que agora bebeu, tá sem dignidade E aquela saudade? E bateu uma saudade Daquelas que o coração arde Coração! 99125003 Olha eu recaindo outra vez Vibra, bebê! Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Será que ele lembrou? E lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Vem, 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 bosta Começa por aqui, Jefferson! Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, bebê! Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor Virar capim Mas acabou o encanto Mas aí! Eu nunca fui santo Mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar que o povo virou brasa Sempre daquele jeito Perdoa, bebê! Perdoa, bebê! Sou eu, bebê! Sou eu, bebê! Eita, bebê! Quem é isso? A favorita A favorita Nossa, eu nem sei Por onde começar Mas vou falar Eu sei que vai doer Vamos chorar Mas eu já não te amo Calma, bebê! Calma, senta aqui Não é fácil pra mim também Sentir a flor mudar de cor Realização Fundação Cultural Governo do Estado do Pará Eu nunca fui santo Trazendo sempre o melhor pra você Minha vontade de voltar pra casa E a gente, desta vez aqui, Xaumê! Falo isso aos prantos Mas não dá pra negar Que o povo virou brasa Parabéns! Desesperador Mas é melhor O fim Pra quê? Pra não ter mais dor Eu vou ter que partir Me perdoa Mas não vou voltar Pode pôr alguém No meu lugar Quem tá decidido Dessa vez Sou eu Eu tô indo embora Por nós dois Sei que isso Simplesmente aquelas melhores As principais Seu parceiro aqui, Jefferson Tocando pra você Sou eu Dessa vez Sou eu É Tati Pique Aham, aham Quem ama dá valor Será bem, Rubem? Não pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você Tão distante Se arrumando demais Pra sair Cada dia Tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Será que eu não é pra mim Se resolver trocar o amor Por um instante Termina pelo mesmo Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina, bebê Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Tô insignificante Tô insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor Por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou Oh, insignificante, termina comigo antes. Aquele seu primeiro cara até prestava, O chefe é só o sudo. Aquele seu segundo caso era bacana, Mas ele era ruim de cama. Você vai rodar, ir e voltar, Tentar, tentar, até cansar, Mas vai ficar faltando um pedaço, Só eu pra preencher o seu espaço, Sabe o que eu acho? Você só vai dar certo com alguém, amor meu, Quando seu namorado foi eu, Quando seu namorado foi eu, Você só vai dar certo com alguém, amor meu, Você só vai dar certo com alguém, amor meu, Quando seu namorado foi eu, Quando seu namorado foi eu, Só descanso quando a gente casar, E o meu sobrenome for seu, Fui esquecido, sinto que tudo acabou, Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar o fim do nosso amor, Nossos momentos, sempre lembrarei, Agora é hora de recomeçar o nosso sonho, Lembro que eu chorei por você, Lembro que só me fez sofrer, Não vai embora, vai se arrepender, Então! 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 Antes de ir, Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, Que vai sentir saudade da minha companhia, Então! Antes de ir, Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, Que vai sentir saudade da minha companhia, Então! É pra te pique, Aham, aham! E aí, Xionghi! Lembro que chorei por você, Lembro que só me fez sofrer, Vai embora, né? Vai embora, vai se arrepender, Então! Antes de ir, Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, Que vai sentir saudade da minha companhia, Oh, showman! Oh, showman! Ah, sim, vai showman! E aí, me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia, Que vai sentir saudade da minha companhia, E essa aqui já pensou! Para de dizer que eu te saí, Meu coração não te pertence mais, Solteiro não sai, Solteiro não sai, Aquelas melhores, Aquelas melhores, as principais, Tu vai tocando na manha pra galera, Deixando a música rodar, Solamânia! E claro que sempre, A realização do governo do estado do Pará e a Fundação Cultural, É, deixa eu ver, Bora pra cima! Tome em camas separadas, A quinta vez que você terminou, Mas é a primeira vez, Que eu conheço outra pessoa, Eu tô beijando outra boca, Depois que eu conheci você, Então diz por que, Tá me ligando com essa voz de raiva, E entre nós não existe mais nada, Foi esse o fim que você escolheu, Para de dizer que eu te traí, Meu coração não te pertence mais, Solteiro não sai, Solteiro não sai, Para de dizer que eu te traí, E o coração? Meu coração não te pertence, Mas o solteiro não sai, Solteiro não sai, As melhores, as principais do Jefferson, Vai tocando hoje pra você daquele jeitinho, É, baby! Será que é a quinta vez, Que você liga assim do nada, Que dorme em camas separadas, A quinta vez que você terminou, Mas é a quinta vez, Será, bebê? Qualquer um em meu lugar, Deixaria do jeito que tá, Você ficar carente, Eu te uso e te devolvo pro seu titular, Será, bebê? Seria o jeito certo se meu coração, As melhores, as principais do Jefferson, Chegamos juntos desta vez, Vai fazer essa live bacana, É claro, Agradecendo com muito carinho vocês, Assistindo a gente, Bora pra cima, Jefferson, Deixando a música rolar, baby! Como é? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, Quando o amante quer ser algo mais, Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais, Quando o amante quer ser algo mais Mais do que um ser que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem a maquiagem Manda 007 Seria um jeito certo Se meu coração fosse um pouco mais esperto Sem pinte e forte Onde tem que ser discreto Enxergasse um sentimento em corpo Que teoricamente tinha que ser Jefferson 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 Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Como é que faz? Como é que faz? Segue a farra do seu medo Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser algo mais Você terminou com ela e tá chorando Jefferson Jefferson Que é água com açúcar ou o meu amor Se eu te contar, meu irmão E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é o meu amor Que coincidência Eu sozinha e você só Por que a gente não se amarra Um a outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Vou só te contar um negócio, bebê, olha só Antes de desistir do amor Então, meu, por favor Pra cima, chão, meu Se não serve, se joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prove um beijo meu Prova, bebê! Banda 007 Mais uma vez você ficou solteiro Tirou o coraçãozinho de outro contato Tem alguém batendo na porta do seu passado Tô passando pra ver se você tá bem Um oi sumido não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Prova o que, bebê? Que você só vai dar certo com a pessoa errada Será? Você não dá certo com a pessoa errada Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto É mesmo Realização do Governo do Estado do Paraíba Fundação Cultural Hoje é a pessoa Nessa vez vem chegando pra você Se conectar Escutar a música boa Deixando a música rolar sem muito papo furado É assim que o chão é só Passando pra ver se você tá bem Um oi sumido não faz mal pra ninguém Eu não preciso mais te provar nada Que você só vai dar certo com a pessoa errada Você não dá certo com ninguém Eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Você não dá certo com ninguém E eu tô errado com todo mundo A gente só presta junto A gente só presta junto Mas aí a mulher chega e fala assim Só naquele dia que eu pedi pra você ir embora Na casa do seu amigo E você não foi E aí? Eu fiquei sozinha Aí o que que aconteceu, mulher? E olha só pra você Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantazinho Pra impressionar você Mas você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira pra ver Eu fiquei até altas horas E nada de você Aí você tava sozinha E o que que você fez, revê? Fala pra mim Trair, trair sim Trair Aí ela traiu não Me trairia de novo Só acho assim, velho Jefferson 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 Seu nome na boca do povo Trair 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 E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Manda 007 Manda 007 E que deixa eu ver As melhores, as principais Eu assinei o Netflix sem poder E fiz até um jantazinho Pra impressionar você Mas aí Você não veio Você só quer rolê Fica só na bebedeira pra ver DJ Jefferson 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 Mê Forra Você quer o quê? Show Mê Show Traiu, bebê Trair Trair Já sabia Trair Trair Trairia de novo Você queria ser sucesso Em tu casa Seu nome na boca do povo Trair 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 Trairiam Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Pois aqui se faz Aqui se paga Ela foi influenciar Sempre tem Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora Eu vou ligar pra ela Pra quê? Na notícia Que ela tanto espera Que ela tá livre Como um passarinho Pra quê, bebê? Para poder ficar contigo Baby, alô Oi, Chego Tudo bem contigo Tudo bem Ou sou, mãe Ou sou, mãe Se foi divertido Divertido? Eu nunca te traí Eu nunca te traí Tá bom, meu irmão Pouca coisa estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, meu irmão Explica, explica agora Como a culpa é minha Fala, Chego Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história Não vai acabar bem Coisa que se faz Aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga Uma amiga Já agora Eu vou ligar pra ela Da notícia Que ela tanto espera Que ela tá o quê? Que ela tá livre Como um passarinho Para poder ficar contigo Bora, baby Alô Oi, nego O show, mãe Tudo bem? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Eu nunca te traí Cala a boca Pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lanche Erri E eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica, explica Explica, explica agora Como a culpa é minha Deixa assim, show me Claro, com muito carinho Agradecendo de coração A cada um De vocês que hoje Teve presente nessa transmissão Muito obrigado mesmo Pelo carinho Agradeço Você que ficou desde o início Até o final da nossa live Essa aí Foi a apresentação Do seu parceiro DJ Jefferson Espero que vocês tenham gostado Tocando as melhores As principais Com muito carinho E sempre Com a realização Do governo do Estado do Pará E a Fundação Cultural Essa foi a nossa live Esse sétimo maravilhoso pra você Obrigado gente Com muito carinho E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima